Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco a fé e a calma se você me abraça E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e as portas se fecham O escuro desse quarto parece fluir A força de um amor em frases de sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Enrosquem teus cabelos, me afoguem teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morre de fera pra te agarrar com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Na força do amor em frases de sussurros E nesse quarto escuro E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos de sussurros Enrosquem teus cabelos, me afoguem teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morre de fera pra te agarrar com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu teimo a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e as portas se fecham O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases de sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Enrosquem teus cabelos, me afoguem teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morre de fera pra te agarrar com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Alô Brasil, se você quer levar o show de Márcio É importante o estado da Bahia Diz que show 3639 356 É só ligar e falar Muito obrigado Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensível Quer adivinhar Onde foi cantei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho além É aquela bela história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Cozar de vítima Ela é feliz Adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que ela é a única Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho além É aquela bela história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Cozar de vítima Ela é feliz Adora me ver confuso Pois lá no fundo ela sabe que ela é a única Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Cozar de vítima Ela é feliz Me adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que ela é a única Anytime Se você gostou Mas não Sesse Se você gostou Se você gostou Mas não E aí Vou embora pra bem longe, vou sair desse lugar Já cansei de ficar aqui, não consigo mais ficar Já briguei com minha esposa, me deixou na solidão Hoje vive abandonada, sem carinho desprezada, andar nessa solidão Hoje vive abandonada, sem carinho desprezada, andar nessa solidão Tinha tudo que queria, quando morava comigo Tinha tudo que queria, quando morava comigo Hoje vive lamentando, pelas suas chorando, chamando por seu marido Sei que o mundo lhe ensinou, você sabe como é Hoje eu vivo numa boa, e você perambulando, nas portas do cabaré Hoje eu vivo numa boa, e você perambulando, nas portas do cabaré Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço a toda a galera do Batam Bairro do Rocha e Piauú, alô Piauú, um abraço de Márcio José Sei que o mundo lhe ensinou, sei que o mundo lhe ensinou Você sabe como é Hoje vive lamentando, pelas suas chorando, chamando por seu marido Sei que o mundo lhe ensinou, você sabe como é Hoje eu vivo numa boa, e você perambulando, nas portas do cabaré Hoje eu vivo numa boa, e você perambulando, nas portas do cabaré Hoje eu vivo numa boa, e você perambulando, nas portas do cabaré A vida passa, e eu sem ninguém, cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você? É isso aí, mais uma vez, se você gravar o show de Márcio José em qualquer lugar da Bahia Disque Show, 3639-356, celular 88153829 Mas não faz mal, pois eu me calo Tá tudo bem, e eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Deus, ela foi capaz de me impedir Pra entender Seus sentimentos por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa Olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto Foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim O menor homem do mundo Deus, com uma frase Ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono Do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me tire desta situação Deus, renova minha vida Tira essa bandida do meu coração Tira essa bandida do meu coração Eu quero aproveitar Mandar um forte abraço A Cid da Fonseca Locadora Obrigado, meu filho, pelo apoio Um abraço especial de massa, José Valeu Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que o tempo, faça que o tempo faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me tire desta situação Deus, renova minha vida Tira essa bandida Tira essa bandida Tira essa bandida do meu coração Tira essa bandida do meu coração Deus, renova minha vida Tira essa bandida do meu coração Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Por que não acho certo o que faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Por que não acho certo o que faço Essa vai especialmente a todos que ganham de todo o estado da Bahia Que por sucesso demais, José Muito obrigado Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Por que não acho certo o que faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Por que não acho certo o que faço Se existe a verdade Peras mentiras que eu contei É que ela foi minha vida A mulher que eu mais amei De repente você chega me tirando a dor No momento que eu mais precisava desse amor Eu estava tão sozinho presa solida De repente como o sol você apareceu Uma luz do fim do forno Uma luz do fim do funho Então vi que acendeu Entreguei a minha vida toda em tuas mãos O amor, quando chega não avisa a hora Ele entra sem bater na porta E no peito cicatriza a dor O amor, nem avisa quando vai embora Deixa uma saudade, a gente chora A dor do amor só cura com outro amor Eu quero você, beijo em você minha cara a metade Descobri que a felicidade é você amor, é você Eu quero você, vem fazer dos meus sonhos verdade Vem tirar dessa vez a saudade Eu me entregue inteiro pra você De repente você chega me tirando a dor No momento que eu mais precisava desse amor Eu estava tão sozinho, presa a solidão De repente como só você apareceu Uma luz no fim do túnel que que acendeu Entreguei a minha vida toda em tuas mãos O amor, quando chega não avisa a hora Ele entra sem bater na porta E no peito cicatriza a dor O amor, nem avisa quando vai embora Deixa uma saudade, a gente chora A dor do amor só cura com outro amor Eu quero você, beijo em você minha cara a metade Descobri que a felicidade é você amor, é você Eu quero você, vem fazer dos meus sonhos verdade Vem tirar dessa vez a saudade Vem tirar dessa vez a saudade Eu me entregue inteiro pra você Eu quero você, beijo em você minha cara a metade Descobri que a felicidade é você amor, é você Eu quero você, vem fazer dos meus sonhos verdade Vem tirar dessa vez a saudade Vem tirar dessa vez a saudade Eu me entregue inteiro pra você Eu quero você, beijo em você minha cara a metade Descobri que a felicidade é você amor, é você Eu quero você, vem fazer dos meus sonhos verdade Vem tirar dessa vez a saudade Vem tirar dessa vez a saudade Eu me entregue inteiro pra você Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia Dizendo Te amo, te beijo com amor Te beijo profundo Eu sinto no fundo Que só gosto de você Quero só ter o amor Gatinho Gatinha maluca Me beijou Ficou morrendo de amor Quero só teu amor Catinha maluca Quando me beijou Ficou morrendo de amor Não posso esquecer de mandar um forte abraço A cidade, Tororó, Tapetinga, Brumado e Vitória da Conquista Muito obrigado, um abraço especial de Márcio José Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia Dizendo te amo, te beijo com amor Te beijo profundo Eu sinto no fundo E só gosto de você Quero só teu amor Gatinha maluca Quanto me beijou Ficou morrendo de amor Quero só teu amor Gatinha maluca Quando me beijou Ficou morrendo de amor Oh, 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 oh Quero te falar uma coisa Que já não cabe meu coração Até que fim, nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já encontrou Até que fim, nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Se teu amor guiando meu destino Eu me chamo solida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz O nosso amor O nosso amor É pra toda vida Alô, Jean Alô, Jean, essa é pra você Grande produtor Todos os camelôs do bom do Brasil Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Se teu amor guiando meu destino Eu me chamo solida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Por nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Por nosso amor É pra toda vida Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso, que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Sinto a sua volta Ouço até bater na porta Vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E a solidão em mim Eu viajo Eu viajo nas lembranças Do teus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo espremecer O gemido meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo Toca meu corpo Me afeta Ouvir você na hora H Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo espremecer O gemido meu O gemido meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo Me afeta Ouvir você na hora H Dizer que sou seu Eu preciso te dizer Que tudo é pouco Do ciúme, do sufoco E a solidão em mim Eu viajo nas lembranças Do teus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo espremecer O gemido meu Eu quero sentir o sabor Toca meu corpo Toca meu corpo Me afeta Ouvir você na hora H Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo espremecer O gemido meu Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir sua mão Eu quero aproveitar Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Não tem mais solução Eu quero sentir o sabor 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 Nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim Não tem mais solução Mas não tem nada não, nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim Não tem mais solução Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço E meu grande amigo Gilberto Camelô Obrigado irmão pela força Um dia na favela eu vi Um menino a chorar Me falou de sua fome Que nada tinha para almoçar Me falou de sua gente Que nunca perguntou escola Isso me feriu a mente E me pediu uma esmorra Levei ele para casa Cuidei com muito carinho Pois não queria que esse menino Seguisse um mau caminho Seus pais nunca se interessaram Pela sua educação Vivia jogador na rua Ninguém lhe estendia a mão Alô mamãe O de bem das crianças vai A criança é o futuro do nosso Brasil Muito obrigado Um abraço especial de Márcio José O de bem das crianças Um desses pode ser seu filho Do jeito que a vida anda Olha eu não duvido Quem pratica caridade Por Deus nunca é esquecido A criança é o futuro Do nosso Brasil querido Lá, 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 La, la, lara, 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 Larará, larará, larará Menina badia, falando macio Jogando pra frente, plantou a semente do amor O sonho do homem, que quer realizar os seus sonhos Pode cometer um engano, tudo tem que acontecer Pode ser, pisando em pedras, ou espinhos Pensamentos loucos, nunca menina repare só E pode dizer, pode ser, pisando em pedras Ou espinhos, pensamentos loucos Nunca menina repare só E pode dizer, ei Menina badia, falando macio Jogando pra frente, plantou a semente do amor O sonho do homem, que quer realizar os seus sonhos Pode cometer um engano, tudo tem que acontecer Pode ser, pode ser, pisando em pedras, ou espinhos Pensamentos loucos, nunca menina repare só E pode dizer, ei Pode ser, pisando em pedras, ou espinhos Pensamentos loucos, nunca menina repare só E pode dizer, ei Pode ser, pisando em pedras, ou espinhos Pode ser, pisando em pedras, ou espinhos Pensamentos loucos, nunca menina repare só E pode dizer, ei Música Música Quando o amor passa Transa, na hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação Transa só por transa Pensamento noutro lugar Um beijo na boca não tem mais paixão O corpo não tem mais paixão O corpo não mente, a alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Sol a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois É pena que tudo foi tempo perdido Quando o amor quebra Não dá mais para consertar O que era um sonho virou solidão O corpo não mente, a alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos No espelho dos olhos tá escrito não dá Só a tristeza sorriu pra nós dois Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois Pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois É pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido O nosso amor foi ficando esquecido Não foi bem assim Que eu sonhei de amar O nosso amor foi ficando esquecido 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti